Oi, tudo bem? Marcos Liboni voltando de novo, médico, psiquiatra, professor, falando com vocês aqui no meu canal. Esse vídeo, em sequência ao que eu postei no último vídeo, que eu falei sobre a confiança em nós mesmos e acreditar no ser humano, não como um nível de hierarquia e poder no sentido da existência aqui nesse planeta e na forma como nós funcionamos e como nós somos e ainda podemos nos desenvolver muito. Mas eu fiquei pensando bastante, até por estímulo da minha esposa, vou trazer para nós conversarmos aqui um tema que na realidade é eterno. Ele é eterno porque é a grande força, eu gostaria de trazer para nós algumas ideias em relação à grande força que nos mobiliza e que é a força que nos envolve e que a todos toma e que a todos transcende, de certo modo, na existência enquanto indivíduos. Nessa sequência de comunicações que eu tenho feito, eu tenho falado sobre várias coisas. Eu comecei falando sobre questões de saúde, sobre preconceito em relação à saúde mental, enveredei um pouco sobre as dimensões das sensações humanas básicas e falei sobre uma delas que é o medo, que é uma sensação, um sentimento, uma emoção que é extremamente necessária para a nossa existência, ela também acaba funcionando como um grande peso, um grande sofrimento, um motor de sofrimento para que o ser humano se veja, inclusive como inimigo de si mesmo. E no meu cotidiano, no meu dia a dia, como trabalho como médico e já sendo brindado, não só pela minha própria vida, mas por tudo que eu, ao longo da minha existência, eu venho vivenciando e tendo a oportunidade de me relacionar com as pessoas e agora aqui com vocês, alguns que eu não conheço, não tenho contato, mas estou aqui com toda alegria. Eu gostaria de complementar, de dar continuidade a esses conceitos que eu tenho trazido e falar para vocês sobre aquilo que muitas pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de aceitar entender. E na realidade, o que eu gostaria de dizer para vocês e falar e refletir um pouco é sobre essa grande energia que eu já coloquei, que é a energia do amor. A energia do amor, ou o amor como energia, ou o amor como energia manifesta, na realidade é a grande força que se materializa a partir do universo do insensível, a partir do universo não percebido, a partir do universo, para quem gosta de questões mais filosóficas, orientais, do grande vazio, que se avizinha e que também habita em nós, e que a partir de um certo ponto, seguindo um processo natural, e cabe dizer aqui que a força do amor, para aqueles que estão achando, ah, mas fala de amor, coisas românticas, o amor de paz, mas isso entra também. Mas o amor que eu quero falar para vocês, vou colocar para vocês, é o amor como a força essencial que a tudo move, agrega e faz se desenvolver. Porque na medida em que, na contraposição do medo, ou pelo medo, muitas pessoas funcionam, ele leva as pessoas a ter uma dificuldade tremenda de enxergar o mundo de uma maneira mais realística e mais otimista, para se dizer também, mas sobretudo, leva muitas pessoas a perder essa capacidade de sentir aquilo pela qual todas passaram. No meu cotidiano de consultório, isso por questões psicológicas, às vezes eu ouço, e psiquoterapeutas que me perdoem de certo modo, mas isso não é uma crítica, é só uma análise adicional, que pacientes chegam, pessoas chegam e falam assim, mas se eu não sinto amor pelos meus pais, ou eu não sinto que meus pais me amam. E aí eu falo com experiência, vivência e certeza convicta. Sim, na realidade, ou melhor dizendo, não, isso não existe, porque todos nós fomos e somos amados. Na realidade, nós somos frutos de uma relação de amor. Sexualmente falando, não. Mas naquilo que no momento da fecundação, dois pedaços, dois fragmentos de energia do nosso pai e da nossa mãe se juntam por uma relação de atração irresistível, e que se moldam, se formam uma amálgama indivisível, que é o que as religiões, principalmente a cristã, fala, que aquilo que Deus une ou o homem não separa. Não é necessariamente o casamento, mas sim a união de dois fragmentos de energia que se torna uma pessoa só. Então mesmo que a sua vida possa ter sido uma desgraça, não gosto muito dessa palavra, mas uma dificuldade muito grande, no momento da sua concepção você foi muito amado. Todos. Indiscutivelmente e de uma forma plena. A partir disso, a sequência é complexa. Ela vai tendo níveis de complexidade cada vez maiores, e quando a nossa mente começa a se florescer, ela começa a se desenvolver, muitas coisas têm uma tonalidade diferente. E aí esse amor, que ele é um amor inclusive físico de atração, os nossos planetas, nesse sistema que a gente habita, eles se amam uns aos outros porque eles se mantêm conectados através das forças gravitacionais, que são forças também, forças do amor. Essa força, ela está em nós e ela deve ser vivenciada de uma maneira plena. E essa força, quando vivenciada de maneira plena, ela faz com que muitas barreiras elas caiam. Muitos olhares de dúvida, de desconfiança, nesse momento que nós estamos vivendo historicamente aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil, em outros lugares do mundo, onde você vê as divisões. E divisões são essas. O que o outro tem de diferente de mim? O que o outro que pensa diferente vive diferente? Claro que quando você está lidando com questões de poder, e aí a maioria das pessoas que estão nessas divisões, elas estão vivendo como pura massa de manobra para interesses de alguns. Mas, gente, parem com isso, porque tudo se relaciona a um grande amor, que precisa encontrar a sua expressão através, fundamentalmente, sabe do quê? Através da inclusão, através da aceitação, através da união de todos que, para essa força, que envolve tudo, ninguém está fora. Ninguém, por razão, credo, por sexo, por gênero, por forma, por dinheiro, por altura, está fora disso. Então, vamos pensar de que a gente pode e deve existir de uma maneira em funcionamento por essa força que fez com que nós existíssemos, que está dentro de nós, porque aquilo tudo que leva a uma força de atração é uma força de amor que está em nós. E que a gente deve pensar certinho se, quando nós pensamos em divisões, quando nós pensamos em diferenças, quando nós pensamos em acusações, nós pensamos que o outro está errado, enfim, uma série de outras questões, aqui isso está a serviço. E eu termino esse vídeo com muita alegria, dizendo que eu também amo vocês, especialmente você. Um forte abraço, um beijo no coração, e até o próximo. E, ah, por favor, likes e inscrevam-se para a gente continuar conversando, tá bom? Até a próxima. E aí